...127, na escuta do T-75, câmbio. Ô Braz, eu não aqui no T-75, licenciado pela Via 2, licenciada à frente aí, só de consultar uma resposta, o seu boletim, câmbio. T-75, eu vou fazer liberação via macro, só pra você ficar ciente, colaboradores tirando bandeira do trecho, câmbio. Ok, Braz, fazer a liberação via macro, ciente com os colaboradores, é, tirando o padrão de sobre a via aí, ciente aí. Vamos, Braz, chamando o Guilherme, na escuta, câmbio. Acho que assim, a gente aí vai liberar o T-75 via 2, câmbio. Vamos chamar os boletim, Braz, na escuta do T-75, câmbio. Braz, chegou a liberação via macro aqui, liberando o KM-116-430 ao T-17, liberado pelo BZ-47, V-6, da minha licença, com o Token 93-84. Confirma as informações da via número 2 ali pra passagem do T-75, câmbio. Positivo, positivo, T-75, as informações confere, e as via 2 totalmente livres pra passagem do T-75. Ok, Braz, informações confere, e passa ali para o T-75 sobre a via 2, e a gente aí, câmbio final. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.